E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para gravar. Eu mais o Oivo aqui. Mais uma parte da nossa campanha Multiplayer no Cruzeiro Kings 2. Não é verdade. Bem-vindos pessoal a mais um capítulo. Let's go. Quantos anos faltam? Faltam uns 50 e pouquinhos. O que? 60 e pouquinhos só. Calma, é pouquinho. É pouquinho. O que é isso? Gente, ele está louco para voltar para o Total War. Mas... Não, ele vai ter que me aguentar aqui no Impérium bastante tempo ainda. Estava pensando te convidar para o Europa Universalis, mas você não quer? Caramba. Não sei. Sinceramente. Mas também ainda não houve nenhum convite. Não, é que não há projeto. Eu estou pensando. Foi uma coisa que eu comentei, que o Rizão comentou na nossa conversa particulares aí. Porque eu estou gravando uma Multiplayer com ele também, né? Você sabe? De Cruzeiro Kings 2. E aí... Ô, meu rei está doente. Isso não é bom. E aí, né? Sei lá, né? Vai que rola um Europa Universalis aí, né? Vai, vai que rola. Então, isso aí não. Olha, em vez de fazer isso, era convidar esses youtubers todos a jogar ao OutSite do TW YouTubers. Isso é que era. Eles jogam Total War? Então o Kratos não joga? O quê? O Kratos? Ele estava jogando o Archer lá com o Kintinovski. E já fez outras campanhas. Eu não... Eu não sei. Aquilo não... Nós não vamos jogar uns contra os outros. É falar com eles. Isso é que é interessante. Termos youtubers que estejam interessados e que gostem do jogo, né? E como tu sabes bem disso. Está com vaga aberta? E subscritores daí do canal do... Estou com o quê? Com vaga aberta para alguma nação atualmente? Não, agora não. Não, começamos outra. Então, há... De third age. Um segundo... Third age, to to a. Por que não, motherfuckers? Está bom, eu jogo com os hobbits. De nos fazer um sorteio. Não, mas vou... Em vez daquele torneio, que é aquele... Escolhe o teu herói. Talvez mais para o futuro. Aí para o Natal, mas não. Mas uma nova OutSite até que era... Era legal. A gente podia estabelecer algum objetivo para essa, né? E aí a gente já começava a voltar nova ano que vem. não me falta muito pra ganhar eu não quero dar spoiler mas malditos muros eu não falo eu tô em guerra com Jerusalém e aquilo dá pra correr muito bem só que vocês estão jogando rápido demais chega no meu eu não tô dando cor de postar os vídeos eu tô com 3 vídeos parado a semana passada publiquei logo 3, não 2 ou 1 ou 2 e as views como é que fica é que eu gosto de fazer assim eu tenho essa frescura eu posto vídeo aí eu não gosto de postar outro até que ele atinja um determinado número de views se não atingiu, beleza, até posto mas eu fico meio puto vamos lá, deixa eu ver não, mas uma hot seat com isso era bombava isso arrebentava aí com a escola a gente tem que como tu ainda agora nós estávamos a conversar antes de 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 iniciar o vídeo aqui a gravação e estávamos a falar sobre as tecidas que houve no mundo da Total War em geral eu por acaso manti mais ou menos tu tivesse uma quebra não foi? não, ó gente fala aqui no no fala no Impérium tá, beleza porque até fazer propaganda desse canal também pra quem já assiste o Impérium tá o Impérium tá pra quem achava que o Impérium não é meu canal principal é ele é porque ele tá arrebentando em número de views ele tá humilhando o outro não em número de inscritos mas, meu tá humilhante mês passado eu consegui 45 mil visualizações dele não parece muito mas digamos que é o recorde dele enquanto o Total War mais chegou mal chegou aos 40 mil e esse meio a diferença vai ser ainda maior embora eu não sei se eu chegue nos 40 mil nos 45 mil é como antigo não podes comparar um canal que tem um jogo e um outro canal que tens 4 ou 5 jogos quantos jogos é que tu fazes? não, na casa não faço atualmente eu tô fazendo dois só tô fazendo o CK2 e o só que quando eu postar esse vídeo as pessoas já vão saber que eu vou postar o Valente Hearts o novo formato da série do Iron Arm que eu vou tentar implementar e não pra todas as séries mas pra algumas outras coisas né, então é, ele é mais variado ele é mais variado mas uma hot seat de Third Age de Total War arrebentava aí com e é isso que temos que fazer se a gente gosta tanto do Total War temos que que apoiá-lo né se calhar vamos lá ver fazer um vídeo pessoal quem quiser uma hot seat no canal do Total War que é meu outro canal pra quem não conhece porque tem gente que tem gente que nesse canal não tem gente que nesse canal pergunta você tem outro? aí tem gente que no outro pergunta você tem outro? tenho tenho podem olhar aqui tem 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 inclusive tá nos meus canais recomendados viu vocês vão lá e vocês vejam lá na página inicial quem quiser ver uma hot seat de Third Age de Total War deixa aí a vossa mensagem olha eu posso eu posso mudar a lei de Nápoles rapidinho maldito não posso elect não deixa 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 a lei de Nápoles quieta que tá boa deixa 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 eu só vou perder um reio na sucessão por causa do uma cidade você construiu uma cidade? castro Maris é acabou agora a ver se aumenta um bocadinho a minha economia vai sir tenho que rejar alguém pra ter que pensar na hierarquia que eu sou creta essa musiquinha é viciante essa da taverna que tá tocando aqui agora nossa nossa de vez em quando eu não tô cantando ela olha o rei da Bulgária tem 14 anos deixa eu ver se eu tenho filha aqui tem um monte tem uma de 10 olha só a príncipe princesa Boné da Bulgária ela já tá prometida pro rei ah não eu já fiz esse casamento antes nossa a minha cabeça pensa igual mesmo eu pensei no casamento que eu já tinha arranjado ó sim um combate sequer e os estra está mal aqui o meu o meu novo conde 16 anos é um gorducho foi eu fiz isso aqui com uma ruiva de olhos azuis que maravilha minha diplomacia é uma merda só tem um esse meu reino não é muito bom de trade não bom o que é isto o que é isto o que é isto os meus dois outros herdeiros o laslo se ordenar que ele só que não pode ser agora né e o cloter eu posso tirar um deles da linha de sucessão e não perder tantos títulos assim ó eu vou perder o ducado da província pro laslo eu vou perder o ducado da província não vou perder é e vou perder um condado assim eu perco menos coisa olha só que legal uma boa ideia mas meu rei tem muito pra viver ainda gente então vamos esperar falar nisso eu acho que eu vou melhorar minhas relações com os vassalos deixa eu ver duque da dalmacha tá com o que for possível né porque eu preciso preciso mesmo mudar minha lei de sucessão então ó esse duque da croácia deixa eu ver se eu mandar um presentinho pra ele de 111 a opinião dele melhor sei lá não vou fazer isso não deixa quieto né a minha esposa tem 9 de habilidades marciais 9? 9 dá pra ser uma joanada arca acho que mais ou menos dá dá e tem 12 na intriga ui lá vai aqui ó ui tem aqui uma com 18 intriga achei que fosse 18 anos até me decepcionei agora o meu rei está solucido ah mas ele é celibatário meu rei ah não esquece então não vou casar ele não como é que passou pra 3? 3 3 do que? então tava 12 tu ah tava 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 coloquei aqui uma no spymaster tinha 12 pontos no learning ai não é não learning spymaster é intriga é intriga é intriga agora já foi agora você vai ter que demorar um pouco não não você pode substituir pode já já fiz já fiz já substituí enfim nossa nós temos ah que legal eu posso eliminar aqui um vassalo meu numa plot o jordan ah não é vassal não é o irmão do meu rei o ex-rei da croácia por que que eu por que que eu não prendi ele? peraí espero que a plot não seja descoberta senão eu vou ganhar um kingslayer aqui aí já era peraí vamos ver peraí 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 que dia que cê tá? fala aí o dia que cê tá 7 7 de abril tá tudo certo então deixa eu salvar aqui esse multiplayer porque hoje parece que tá bom a velocidade aí não tá tão bom quanto a última vez mas até o ano de 1400 eu acho que a gente chega né daí só vão faltar 53 anos pode ficar tranquilo às vezes parece que encrava mas não encrava o que? que ganha assim um legzito bem fiz aqui uma reforma no meu conselho melhorei bastante eu tinha 3 ou 4 abaixo dos 10 já tenho só tenho um o sucesso o príncipe jordan foi foi enfim eu consegui matar ele e não fui descoberto excelente muito bom e agora o novo duque da Dalmatia eu vou poder comprar ele com um pequeno título honorário e agora nenhum dos meus vassalos tem opinião negativa sobre mim parabéns rei Charles você fez o teu papel muito bem lá lá Crown Authority beleza não posso mudar no reino da Hungria de sucessão deixa eu ver porque eu tenho vassalos em guerra contra eles mesmos hum no reino da Croácia vamos aumentar a autoridade da coroa e aí eu mudo para primogenitura e aí eu não perco meus reinos vamos lá isso aí pessoal vai dar certo tem que trabalhar tem que pagar vou banir estes gajos do meu reino não gosto tem aqui umas opções novas mandá-lo para o obliete mandá-lo para a casa vou banir para ganhar 33 moedas de ouro Tá aprendendo com alguém bom, hein? Fazer essas coisas. Agora está. Duquesa da Bósnia. Por que diabos a duquesa da Bósnia é uma eleitora do meu reino? Deve ser por causa que a minha terra é de júri. Olha, olha. Eu posso conquistar a Bósnia. Eita. Ah, mas eu vou atacar a Bósnia. Fala. Eu também costumo demorar mais ou menos a arranjar um... Um claim? É. Depende. Depende da sorte e da habilidade do seu Spymaster. É. Então pode ser em um ano, pode ser em dez anos. Pode ser em dois meses, pode ser em vinte anos. Do Spymaster? Ou do Chanceler? Do Chanceler. Ah, desculpa, é. Do Chanceler. Quanto maior a habilidade do Chanceler, maiores as chances de você... De você ter... É. Exato. Chanceler é nível 13, até não é bom. Não é bom. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu declarar a guerra a essa... A essa... Deixa eu ver. Duque de Ferrara. Duque... Declara a guerra a essa duquesa lá. Acaba logo, vamos... Tomar essa porcaria dessa Bosnia aqui. Quem é Bosnia? Me fala quem que é Bosnia. Eu tomo isso daqui com as minhas trovas só. Não vou nem chamar os assalos. Vamos lá. Que ostentação, né? Vamos, siga. Olha, precisava aqui de... Não dá. Não dá pra casar aqui minha herdeira, que é irmã, tem nove anos. Não dá. Claro que dá. Quer action? Quero conduzir navios, ver cidades espetaculares, ouvir o som dos cavalos. Você devia ter começado a jogar de rei. Mas dá tempo, meu. Em 53 anos dá pra fazer muita coisa. Que isso. Já fez mais uma cidade de Zinho. Cidade de Castro Maris. Ragusa. Todo mundo se uniu em Ragusa. Ragusa me lembra o... Como é que chama? O stainless steel. Tem Ragusa lá. Você deve se lembrar. Sim, sim. Já já estive. Que é na cidade de... Na Grécia. Ah, você já foi pra Ragusa na vida real? Não, não. Isso não é na Grécia. Sim, em... A Ragusa é aquela... O Corfu. Na Croácia, onde fizeram Game of Thrones. Tá. Ou não. Ou é na Grécia. Eu já lá tive. Ou é na... Eu troco só. Na Croácia. Pela localização geográfica, eu só apoio. É. Então, é. Essa é a cidade que fizeram Game of Thrones. Agora tem outro nome. Não sabia disso não. Tinha o nome de... Tinha o nome de... Tinha o nome de Ragusa. Porque era... Por causa do... Fez sempre parte do Império dos Romanos e de por aí fora. E depois ficou do Império da República de Veneza e por aí fora. Agora, depois me deu outro nome. Agora está a mandar uma branca. Então, Corfu... Como é que chama? Olha o que caralho. Esqueci-me. Corfu é na Grécia. Drobóvnik. Dubrovnik. Dubrovnik. É Dubrovnik. Dubrovnik. Dá. É. É isso. Cara, é isso o cara. Ganhei um de diplomacia aqui. Por causa do negócio que eu fiz. Mas, vamos lá. Eu estou com 6 mil tropas. Eu vou encarar 2 mil deles. Eu não sei se é uma boa ideia, mas eu vou tentar ganhar isso. Opa! O muu! Isto está mal. Eu acho que ainda vou perder o jogo, entretanto. Não, não vai, não. Olha, eu posso cometer suicídios. Olha. Interessante. Fala. Ainda agora, o meu conde passou... Ganhou maior de idade. Tem 17 anos. Tornou-se conde. Já recebeu uma mensagem a dizer que está mal de saúde. Por favor, matem-me. Ai, Jesus. E o meu único herdeiro é a minha irmã. Tem 9 anos. Quer ver? Não, não. Você não perde, não. Você tem uma irmã, hein? De 9 anos. Vamos lá. Reimbald. Dilma. Calma aí. Esse Reimbald aí. Espera aí. Ele é prefeito de Gaeta. É que agora eu tenho que ficar colocando... Mayor of Gaeta. Vamos lá. Mayor of... Mordor. Ah, não. É Modor. Mayor of Gaeta. Achei. Mordor. Mordor. Sim. Vamos lá. Designated. Caramba. Você existe na pose? Tem. Ah, é Point Commander. É isso. Pronto. Esse cara vai liderar meu exército. Ele tem 21... De habilidade. Rapidinho. Deixa eu só organizar os caras aqui. Quando você vai organizando algo aí... Só o fiz há dois minutos atrás. É porque eu... Digamos assim, meu reino é meio grande, né? Então... Ó, temos o Duque da Croácia. O Durma. Como um bom comandante. Então, peraí. Deixa eu achar aqui o Duque da Croácia. Duque da Croácia. Achei você. Vai lá. Point Commander. Tá. Aí só vou ter que achar mais um cara aqui, ó. Vai lá. Duque da Croácia. E quem que será... O meu próximo comandante vai ser o... Guilhem. Que ele é o meu cortesão, inclusive. Cadê? Vamos achar ele aqui, ó. Guilhem de Bermont. É, você vai... É cortesão, mas você tem uma marcha alta. Você vai ser comandante. Raimbo, Guilhem. Vai. Pronto. Legal. Despausei. Tem um cara de 21, um cara de 20 e um cara de 17 de marcha comandando o meu exército. Muito, muito bom. Vamos lá. Bem, olha, fiz aí uma proposta. Mandei a... Para mim? Não, não. Ah, bom. Para um... Casei a minha herdeira. Uma proposta de casamento. Não, a ver-se. Meio Livy Norman e pronto. Vamos, 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 vamos. Nirmas, isso. Que malandro. Vou ganhar. Vou ganhar. Ah, vou ganhar. Legal. Muito bom. Deixa eu dar uma olhada como é que anda a aprovação da minha lei aqui na Croácia. Ninguém está querendo votar a favor de eu subir a autoridade da coroa. Mas, vão votar. Vão ter que votar. Ou então eu não respondo por mim. Que malandro. Fogo, estou aqui há não sei quantos meses já para ganhar uma claim, porra. Ah, normal. Normal. Bem-vindos ao Crusader Kings 2. Vai lá. 4.0 cada 12 meses. Então, vamos chamar algum vassalo meu que não tenha nenhuma influência húngara. Tipo... Tipo quem? Tipo meu filho. Chama as tropas dele aqui, ó. 1.134 soldados. Manda ele para cá. Já dá a subir um pouco. Como é que se chama uma Croácia? Chama... Faz aí uma cruzada aqui para eu mandar os meus homens. Não posso. É só o Papa que chama. Eu não tenho esse poder. Não dava para pedir. Eu sei que tu não estás. Não, não. Não dá. Deixa eu ver. O meu rei tem um trecho de depressivo. Cara, por que você é depressivo, mano? Você é o rei da Hungria. Um dos caras mais poderosos dos Balcãs. Vamos lá. Mas eu sinto que você não tem aquela paixão que eu... É que a mulher dele morreu, né? A Giovanna Visconti. Talvez seja por isso. Ela morreu em 1394. Faz quatro anos apenas. Certo? E ele virou celibatário depois dessa. Olha, tem um trecho aqui. Ou seja, eu tentei casar de novo, mas ele não quis. Então, deixa ele. Olha, eu ofereci a minha cidade nova ao Papa, a ver se... Ah, isso aí. Eu vou... Se calhar fez mal. E o outro rei aqui vai ser Glutão. Olha, posso declarar a guerra ao Papa? Pode? Ah, pode. Pode mesmo, é verdade. Mas você... Que eu dei-lhe uma terra e agora ele diz que a terra é dele. Ah, então. Declare. Vamos lá. Você é independente. Face the Pope. Você tem... Você tem grana? Não, mas não vou estar... Tenho só 260. Mas esta terra que eu lhe dei, esta cidade que eu dei o título, eu recebo o dinheiro por ela, ou não? De impostos e... Ah, recebo. Não recebo. Se ela não for tudo, você não recebe nada. Se ela tiver sob domínio do Papa. Se você for declarar a guerra ao Papa, provavelmente você não tem... Você só tem direito a ela. Você não tem ela. Entendeu? Não, mas acho que é melhor. Eu dei-lhe a terra, como prenda, mas... Aqui está a aparecer valores de impostos e não sei o quê. Interroção. Bem, o meu herdeiro já... O meu herdeiro não, o meu conde. Em menos de... Em um ano já, esteve quase a morrer. A mulher... Agora teve um filho, mas devido a que foi a mulher que ele é o pai. E agora diz que não pode ser o pai da criança. Ah, manda no ratinho para fazer DNA. Não, tenho que matar o bebê. Eu não acredito. Você conhece o programa do ratinho ou não? 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 Vou... O que é que achas? Confio na palavra ou... Eu acho que você devia mandar um ratinho para fazer DNA. Ratinho? Não sei o que é isso. É um programa aqui que fazia exame de DNA. Um programa muito louco. Que passa ainda, mas acho que ninguém assiste. Enfim. Você... Deixa eu ver. Confia, vai. Você não tem nada a perder. Faz. Exatamente. Confia. Confia. Seja um conde curdo, mas curdo com dignidade. Nada. Eu acho que as par... Eu fiquei com o... Aí a maldição que tinhas aí no teu... No teu conselho de nobreza está tudo a passar para o meu. Ah, então. Eu tinha um rei viado que não teve filho. E o sobrinho acabou herdando. E que bom que o sobrinho herdou, porque o meu reino ficou imenso depois dessa. Eu era rei de Nápoles, eu ainda sou, mas agora eu sou rei da Hungria e tudo mais. Olha, eu tenho um herdeiro novo. Tenho um herdeiro novo, por quê? O que é o nome? Malheur. Ah, foi o bebê que já nasceu. Epa, foi rápido. Ah, por que vocês não aprovam a maldita lei? Quem é que tem os votos aqui? Deixa eu ver. O conde Theodore tem dois votos. O duque Kristoff tem cinco votos. Quem é que é esse cara? Duque Kristoff. Duque da Eslavonia. O que você acha de um dinheirinho, hein, cara? Ó, ó. Eu vou pedir dinheiro emprestado do judeu só para dar para ele. Ah, boa Kristoff. Tá aí. Por favor, aprova a lei agora. Eu acho que eu vou dar um cargo para ele no conselho também, viu? Só para bajular o véi. Ele tem os votos. Vai. Honorary Title. Olha, você vai ser meu regente. É. Vai lá. Pronto. Agora o cara me ama. Vai lá. Vota. Eita. No bom sentido. Vota. 100%. Conquistei a Bosnia. Opa, relembrando que isto hoje demorou imenso tempo para iniciar a campanha. É verdade. É mais de 10 minutos e... Mais 5, 10 minutos e vou ter que terminar a minha, pelo menos... Não, não. A gente chega no ano de 1400 aí. De boa. É. Ok. Uma coisa, pessoal. O Spartan Gamer, youtuber, eu esqueci. Desculpa, Spartan, se você estiver assistindo esse vídeo. Pediu para eu mandar um abraço para ele no vídeo. Então, para nós mandarmos, né? Então... Lembrando que qualquer vídeo meu, do outro canal, vocês vão ver o link dessa comunidade na descrição. Então... Peraí, deixa eu dar uma olhada. Eu vou dar esse título conquistado no meu filho, ó. Peraí, 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 peraí. Eu vou dar uma olhada na idade certa, né? É. O jogo também é para pessoas dessa idade, não é? Apesar de haver os grandes youtubers que já têm 30 e tal anos e jogam esses jogos, mas pronto, o que é que você está a fazer? Votação. Você quer Minecraft no canal? Não, tá. Brincadeira. Não é para mim. Não vou fazer isso. Faço um canal para ela. Faço um canal para ela. Eu não quero que o Lázaro seja um bom rei. Quero que ele seja um covarde. mas fica também já, deixa pessoal, quem quiser ver o Imperium com o Minecraft, força aí força aí, que é um jogo que ele gosta ok, ok lógico, eu tenho instalado no PC aqui eu jogo todo dia, o dia inteiro todo dia todo dia, o dia inteiro nossa, fiz cada construção megalomaníaca eu tenho um castelo de e os gráficos? eu fiz um castelo que chega ao céu gráficos do outro mundo gráficos do outro mundo pessoal, antes que alguém me fala, não, eu não jogo Minecraft o que eu tenho aqui é Mirival Engineers no máximo e é sério, eu tenho mesmo, mas Minecraft eu não tenho tá pois e vocês aí não tem o o Kingdoms, né Kingdoms Total War Kingdoms não, não tá liberado na região aqui infelizmente é um jogo é um jogo de construção e é aqueles tipo os primeiros jogos tipo o Minecraft tipo é dos primeiros jogos que apareceram para a computadora da década de 90 e tal e é é basicamente isso olha que interessante eu posso fazer o Ducado da Bosnia vou fazer agora beleza, tenho o Ducado da Bosnia agora e eu vou entregá-lo para o meu filho Charles não posso hum 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 tudo bem eu faço um um vice-educado aí entrego para alguém calma aí eu dou como Vice Royalty aí boa espero que eu consiga opa, legal o carinha aprovou a lei olha, agora todo mundo deseja o Ducado da Bosnia acho que eu fiz besteira deixa eu ver quem é que tem mais voto aqui que eu dou para esse cara o Ducado vamos lá é o Duque Zolt da Dalmácia cadê? Zolt você, meu amigo então, deixa eu ver Grant Landed Title eu não posso tá o Zolt calma aí, calma aí pera aí deixa eu ver os freitos dele ele é ambicioso? não mas ele tem votos então não sei se eu estiver bem legal agora ele vai aprovar a minha lei aprova a minha lei, Zolt agora eu te dei um Ducado seu maldito isso não é pouca coisa não opa, fogo já está há quase um ano nesta merda para arranjar um claim ou o gajo está é brasileiro ou o que? o gajo que cá para mim é brasileiro já foi comprado opa, eu acho que eu comprei ele não, não você está falando certo é assim aqui tudo tem jeito pode ficar tranquilo tudo tem jeito aqui também aqui também aqui o estado acabou de pôr há um mês ou dois atrás acabou de pôr à venda 60 fortes e castelos de Portugal portanto ah, isso é só me avisa agora queria ter comprado um é mais um bocadinho do nosso património já abdicámos do império nos últimos 100 anos perdemos o império todo e agora é o próprio território nacional depois está à venda mais vale pôr em cartões eles abdicaram do império mas aqui vocês têm um império olha faz 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 uma vaquinha mete aí no teu canal faz um vídeo há uns pronto comprar um castelo em Portugal eu vou fazer vou fazer vamos lá quanto está custando? quanto está custando? vai que dá certo vai que o povo doa para eu comprar o castelo em Portugal é isso aí pessoal vamos lá me ajudem olha um real cada um se cada um der dois reais amanhã o castelo é mil mas é verdade vamos comprar o castelo lá em Portugal aí eu estou indo para lá e vou filmar os vídeos sempre na frente do castelo e vou abrir para turismo vocês podem ir lá podem andar de cavalo as espadas vão ser de verdade pode lutar pode lutar e eu fico assistindo assim e fico como imperador lá em cima com a mão aqui a que vive e a que morre só para não ter inveja eu ontem tive presente no único exemplar ainda que está de pé de um templo a Neptuno aqui a 30 quilómetros de onde eu vivo rapidinho feliz 1400 viu é verdade aproveitar também olha pá e ve lá presente está abandonado completamente a cair aos pecados é o único exemplar existente na Península Ibérica porque depois sofreu tem arte romana do templo Neptuno tem Visigótica e tem Cristã mas está ao completo abandono está ali mesmo é uma vergonha é um e está à venda mas pronto olha não está à venda mas se calhar se chegar lá e disser que dá 10 mil euros é o presidente do município vendo estar ali ou não estar é a mesma coisa para ele não é eu vou eu vou vamos lá eu vou vamos fazer vou fazer a vaquinha então pessoal a vaquinha vou fazer vou divulgar no canal vaquinha para comprar o castelo como é que chama você tem o link com a lista dos castelos para você me passar então beleza eu não sei se foi publicado mesmo o nome dos castelos todos mas deve estar aí o que tiver a gente aceita não tem problema o importante é que eu domine um castelo na vida real e aí os vídeos todos vão ser gravados no castelo bem mas eu vou vou aproveitar para sair porque já na hora tenho aqui outras compras não faça isso deixa só subornar um duque aqui ó cara tem 19 grants peraí deixa eu ver aqui ó imprison não cadê o dinheiro 100 gifts 118 ladrão vai pode dizer aí o que você quer você foi desincronizado não pausei não beleza encerra o vídeo encerra o vídeo tá bom deixa eu salvar aqui já aqui a dizer que eu não estou mais sincronizado não tranquilo eu já estou salvando aqui sem maiores danos pode encerrar já encerrar mesmo espero que tenham gostado não se esqueçam de acompanhar a parte aqui do império no canal dele está aí nos meus favoritos etc e por aí fora fica bem um grande abraço pessoal se gostaram do vídeo clique no gostei se não gostaram sem problemas clique no gostei mas se gostaram mais ainda de sonos favoritos e também se inscrevam no canal não só no meu canal como podem ter uma olhada no canal do hoje também que o link sempre está na descrição aí lembram-se de me apoiar na vaquinha para comprar o castelo lá em Portugal tá que ele vai me deixar a lista aí com certeza né como eu falei né doa dois reais cada um teu pai doa dois tua mãe doa dois teus irmãos teus tios aí eu compro o castelo e se isso começar a andar para a frente eu também criamos já uma sociedade e compramos um castelo a meias excelente excelente e é isso aí pessoal não se esqueçam então apoiem o projeto o castelo do imperium para eu começar a construir meu imperium entendeu e é isso aí espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima falou